Bom, eu vou melhorar a pergunta dele. Se ele está fazendo alguma coisa errada e não fazer isso. Eu vou melhorar a pergunta dele. É necessário fazer refeição livre? Não. Não é necessário. Você pode manter-se em déficit calórico e você pode continuar fazendo a dieta exclusivamente com alimentos saudáveis. Aonde você pode ter problema? No momento que o seu déficit calórico começa a chegar no que a gente chama de termogênese adaptativa. Que é quando o seu organismo começa a lutar contra você para que você não perca mais gordura. O que você pode fazer se você perceber que você não está perdendo mais peso? Você pode oscilar um pouco a sua dieta. Uma semana você come um pouco mais de carboidrato. Você faz uma dieta um pouco mais calórica, mas de alimentos saudáveis. Come mais arroz, come mais frutas, coloca uma mandioca, coloca uma batata doce. E depois de uma semana você volta para uma restrição calórica maior. Reduz o carboidrato, mantendo a proteína alta. Esse tipo de oscilação de macros ajuda muito a atenuar os efeitos da termogênese adaptativa. Você não precisa fazer uma refeição livre para poder realizar esse choque metabólico. Você pode realizar esse choque metabólico através de alimentos saudáveis, valeu?